Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 4 de novembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal. Esse projeto institui no município de Santa Maria a reserva de 20% de cotas para negros e demais integrantes de grupos étnicos e sociais minoritários das vagas oferecidas em concursos públicos para aprovimento de cargos efetivos e empregos públicos nos órgãos da administração direta e indireta no município de Santa Maria. O projeto foi aprovado por 19 votos a 2. Também na sessão plenária, realizada no dia 4 de novembro, o Parlamento Municipal formou uma nova comissão especial. Esse grupo de vereadores irá tratar sobre a regularização fundiária de áreas localizadas nos arredores do Campo do 14 de julho, entre a Rua Nova e a Rua Alfredo Viana, no bairro Urlândia. No dia 4 de novembro, o relator da Comissão Especial do Transporte Público apresentou o relatório final. Entre as proposições apresentadas estão a revisão da gratuidade do transporte público, maior inclusão de pessoas com deficiência, flexibilização das atividades dos taxistas, revisão das leis dos mototáxis e a criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. Devido ao fato do presidente e do vice-presidente do colegiado pedirem vistas ao documento, a apreciação do relatório final será realizada posteriormente pela comissão. No dia 3 de novembro, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou reunião pública para tratar sobre as emendas impositivas ao orçamento para 2022. Secretários municipais presentes na reunião utilizaram a tribuna para explanar quais são as principais necessidades das pastas. No dia 29 de outubro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, formada para acompanhar as ações e possíveis omissões do governo municipal durante o enfrentamento à pandemia de covid-19, realizou reunião pública para a apresentação do relatório final. A relatora da comissão concluiu que não houve, por parte do prefeito municipal, dolo ou culpa na condução da pandemia que o responsabilize pelas mortes causadas ou pela contaminação da população. O relatório foi acatado pela comissão, recebendo um voto contrário. No dia 8 de novembro, a Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito de projeto de lei que prevê a possibilidade do funcionamento 24 horas de estabelecimentos comerciais de qualquer gênero. A plenária está marcada para acontecer aqui no plenário da Câmara, a partir das 6 da tarde. Já no dia 10 de novembro, o Parlamento promove outra reunião pública, essa para discutir a criação de uma Casa do Artesão aqui em Santa Maria. A reunião está marcada para a partir das 6 da tarde e acontece também aqui no plenário da Câmara. Veja essas e outras notícias sobre o Parlamento Municipal no site da Câmara. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.